Música Nós estamos no pouso e decolagem e atrás aqui está o Santos Dumont fazendo companhia, Dani, a casa está todinha remodulada, mais uma vez? Isso, com relação ao Santos Dumont fizemos uma homenagem, né, que é considerado o pai da aviação e temos o orgulho dele ser brasileiro e fizemos uma renovação na casa, toda temática, o pouso e decolagem vai fazer 14 anos e a gente assumiu realmente essa identidade que é uma casa temática, tem tudo a ver, né, está localizado na cabeceira do aeroporto Aqui nós estamos mostrando um grafite, mas você fez uma pista também sensacional, fala da pista Sim, na entrada foi feita uma pista de avião, eu pesquisei todas as medidas corretas, tudo tem um porquê na pista, quantidade de faixa, os pontos, a numeração, ponto magnético Então tudo eu pesquisei para fazer certinho, na entrada foi feito um pórtico, que é como se fosse um detector de metal Hoje nós reformamos também toda a parte interna dos banheiros, o hall que vai para os banheiros é aquele painel que seria de chegadas e partidas do avião Tem uma silhueta de uma aeromoça no banheiro das mulheres e de um piloto no banheiro dos homens Então a gente está, cada vez mais a gente quer ainda melhorar essa questão da temática, mas ficou bem bacana Bom, está muito bonito, mas também está educativo, né, como o teu forte é família, você fez todas as medidas certas, aqui tem a latitude, longitude Acaba que acaba sendo bom para as crianças aprenderem também, a curiosidade Isso, elas se interessam, às vezes eu estou ali e eu falo também essas questões que eles vão perguntando E a pessoa fala, ela realmente se surpreende, porque é um assunto que não é do cotidiano Mas como eu disse, é um assunto que atrai, que todo mundo gosta, não é um assunto que passa desapercebido, né E Dani, agora já é época de confraternizar, a casa já está decorada esperando o Natal E é época que você recebe as empresas, os funcionários, os amigos, como é que faz? Reserva? É, nós já temos os pacotes com porções, com alacarte, com bebida alcoólica, sem bebida alcoólica Nós já estamos fazendo reservas, normalmente as empresas de São Paulo se adiantam, porque eles fazem com antecedência Já temos algumas reservas e estamos marcando para quem se interessar Liga aqui, a gente envia no e-mail o pacote que a pessoa se interessar E agora aí já estamos com o horário de verão, horário estendido, as tardes mais longas e mais gostosas Está rolando um happy hour? A gente tem um happy hour de cerveja e um happy hour de chope A cerveja, Brama, Skol e Budweiser, cada duas você ganha a terceira E o chope é 599, chope Brama, é na caneca E quais os dias e os horários do happy hour? Os dias é de domingo a sexta, das 17h às 21h E dá para aproveitar, como é época de confraternização, essa promoção agora vai até o final do ano Dá para aproveitar a confraternização para participar do happy hour, que aí fica bacana Obrigada, Daniela, e parabéns pela casa, está linda mesmo e você vem ver essa fachada Vale o passeio, é um passeio cultural agora a sua casa, né? Sim, sim, está bem assim Eu particularmente que idealizei, imaginei, mas não imaginei que fosse ficar tão bonito Quando ficou pronto mesmo assim, meus olhos sem cheiro, porque realmente a casa ficou muito linda Obrigada, Daniela, e parabéns pela sua casa, né?